Coloquei uma cabra para mamar a minha rola, só que ela usou os dentes. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de maiores loucuras. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram e aí vocês mandam as maiores loucuras que vocês vieram, aí vocês mandam as maiores loucuras que vocês viveram e é aquele momento que eu começo a ler ali e eu falo gente, ou eu estou vivendo a vida errado ou vocês são muito loucos de fato. É cada loucura que vocês fazem, que vocês me mandam, que eu fico assim, gente, não é possível, alguma coisa não tá batendo. E aí eu pego essas loucuras, eu não leio lá no Instagram, eu trago aqui pro YouTube e conto pra vocês aqui quais são as maiores loucuras. E aí se você não me segue no Instagram, já me segue por lá, porque na verdade algumas loucuras eu acabo não aguentando, não segurando pra falar aqui com vocês e acabo falando por lá e tem outros conteúdos por lá também, beleza? Então, vocês curtem conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, vocês estão no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, beleza? Então vamos lá. Eu separei como sempre, já tem um tempo, então quando eu pego pra ler aqui, às vezes eu nem tô lembrando mais o que eu separei. Qual a maior loucura você já viveu? Dei PT no bar, esqueci a senha do celular pra chamar o Uber e fui parar numa invasão com um amigo. Meu Deus! Eu tô dizendo como que a pessoa bebe ao ponto de dar PT e esquecer a senha do celular. Aí agora o cara ainda aí dormindo numa invasão. Pra quem não sabe o que é invasão, é porque às vezes tem uns prédios abandonados, umas casas abandonadas, tipo no centro de cidade grande. E aí às vezes alguns moradores de rua, né, a galera em situação de rua, não tem onde morar e aí invadem esse lugar pra poder morar. Podem ter outros tipos de invasão? Podem ter, mas essa é o tipo de invasão que eu conheço. E aí foi com essa galera que ele foi lá e ficou. Que loucura! Gente, vocês já deram PT nesse nível de esquecer senha do celular? Nossa, eu acho que assim, é um PT muito brabo. Eu não tenho o costume de beber, mas quando eu vou consumir algum tipo de bebida alcoólica, quando eu já dou, tipo, olho pro lado e já dá aquele uuuuh, eu já paro. Ali pra mim já é o meu limite. Qual a maior loucura que você já viveu? Não posta isso. Ah, tá bom. Coloquei um piercing íntimo. Gente, se me mandou na caixinha que eu falei que ia postar no YouTube, claro que eu vou postar. Claro que eu não vou postar quem é, né, porque isso eu nunca posto. Gente, pode ficar tranquilo. Coloquei um piercing íntimo. É loucura? É loucura! Agora eu fiquei curioso pra você ver. Será que dói? Eu já vi, né, fotos de piercing íntimo. Quem nunca teve a curiosidade de procurar, acredito que vai ter a curiosidade nesse momento e vai abrir lá e vai botar piercing íntimo no Google. Eu nunca vi ninguém com piercing íntimo. Gente, será que não dói? Sabe, na hora que tudo acontece lá, porque, tipo, né, tem o atrito. Não sei, será que isso dá prazer ou isso dói? Se você tem piercing íntimo e quiser compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários se dói, como que é o pós. Porque, assim, esse que eu botei aqui na orelha, no trago, olha, demorou um tempo pra eu conseguir dormir desse lado da orelha. Agora, o piercing íntimo, você tem que ficar quanto tempo sem ter relação sexual ou até mesmo se masturbar? Fiquei nessa curiosidade. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas se você tem piercing íntimo e tiver, né, um relato pra contar sobre isso, deixa aqui nos comentários também. Bora lá! Ter me masturbado com sabão e machucou tudo. Que sabão foi esse que tu usou? Sabonete é feito pro corpo, então eu acho que não iria machucar. E quem nunca, né? Então, agora com sabão, foi o que? Sabão de coco? Cara, que merda! Ai, meu Deus! Entrei em um escritório de advocacia pensando que era uma lan house. Motivo, estava sem placa. Agora, eu tô imaginando a cena. A pessoa entrando num salão de advocacia, num escritório de advocacia, achando que é uma lan house. Perguntando se tem um computador vago. Tem computador vago aí, não? Porque eu só quero entrar na internet. A galera deve ter entendido nada. Mas aí o Pong deve ter ficado ao alerta pra eles de tipo, vamos colocar uma placa que aqui é um escritório de advocacia e não uma lan house. Qual a maior loucura você já viveu? Bebi, me assumi pra família. Desde então, minha vida tem sido um inferno. Ainda apanhei. Caraca, que merda! Tá vendo como que o bebê e passar do limite, olha o que pode acontecer. Provavelmente ele bebeu, deve ser aquele tipo de pessoa que bebe e fica corajosa. Porque tem isso, né? Tem a pessoa que bebe, quer brigar. Tem a pessoa que bebe e ama todo mundo. Tem a pessoa que bebe e quer tirar a roupa. Tem a pessoa que bebe e fica corajosa. Ele bebeu, ficou corajoso. E aí agora, é, são as consequências, meu filho. Mas, enfim, né? Na verdade, não sei se isso é bom ou se é ruim. Pelo menos, né? Você contou quem você é. E eu acho que existem males que vêm pra bem. Mas, enfim, me conta aí. O que vocês acham? Foi bom que aí ele contou? Ou foi uma merda porque ele poderia ter esperado um melhor momento pra contar e, de repente, contou de qualquer jeito? Contou primeiro pras pessoas erradas? Ou não existe isso de contar pra pessoa certa, pessoa errada? Vai lá, você que já teve essa experiência também, conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso e se foi bom, se foi ruim, o lance dele ter tido a coragem pela bebida pra contar. Cara, você mereceu. Você mereceu. Gente, gastar mil reais no Free Fire. Assim, o problema não é gastar os mil reais, né? Se o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas você gastar mil reais de uma outra pessoa, da tua mãe, sem ela saber, você mereceu ter apanhado. Eu, se eu fosse seu pai, se eu fosse seu irmão, alguém que você tivesse usado meus mil reais, eu acho que eu também teria te batido porque, né? Meu Deus. Qual a maior loucura você já viveu? Coloquei uma cabra para mamar a minha rola, só que ela usou os dentes. Meu Deus. Jesus. A gente comenta isso aqui ou a gente deixa passar? Melhor deixar passar. Não, vamos comentar. Animal não é pra você satisfazer suas táreas e os seus fetiches, não. Tá bom? Animal, ele fica no cantinho dele lá, independente de qual seja ele. Ele não tem nada a ver com os seus desejos sexuais, não. Isso aí você vai satisfazer de uma outra forma. Muito bem feito ela ter usado os dentes. E assim, era pra ter tirado. Pelo jeito que você tá contando aqui com carinha de riso, só deve ter dado aquela beliscada. Mas deveria ter sido algo pior porque, né? A cabra não tem nada a ver com seus fetiches. Marquei de sair com duas pessoas na mesma hora e lugar. Não, isso não é louco. Isso é burro. Me desculpa, mas se essas pessoas não sabiam uma das outras, você não... A sua intenção não foi fazer um trisal consciente, né? Das pessoas saberem ali que você ia fazer um trisal. Isso é burro. Como que você marca no mesmo lugar? Isso não é loucura. Isso é burrice. Você tá vivendo a vida errada. Não sou eu, não. Me conta se vocês já fizeram isso, de marcar no mesmo lugar, na mesma hora, com pessoas diferentes que você tá... Assim, né? Eu tô entendendo aqui que são pessoas que ele tá ficando, né? Porque, né? Se forem amigos, não tem problema nenhum. Mas, né? Deu entender que são pessoas que ele tá ficando. Então, meio loucura isso daqui. Meio barra burrice. Me conta que vocês já fizeram essa loucura barra burrice. E aí, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Deixem os animais. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e que você entendeu que esse tipo de coisa a gente não faz com animais. Beleza? Se você não entendeu, dá um Google aí, porque não é pra você fazer nada disso com animal. Beleza? Se você não me segue no Instagram, me segue lá pra você me mandar as suas loucuras na próxima vez que eu abrir essa caixinha por lá. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho